Tendo o número regimental, declaro aberto nossos trabalhos, quero cumprimentar vereador Iara, vereador Cícero João, vereador Cristiano, vereador Vitão do Cachorrão, vereador Salaquiel, Rodrigo do Treviso, nosso secretário Fábio Simoa, nosso líder João Donizete, companheiro França, Fausto Pérez e a todos os outros que não conseguiram entrar aí, né? Vereador Fernando Dini. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso vereador e amigo vereador João Donizete, para que possa fazer a leitura do texto da Bíblia com a resolução de acordo com a resolução 247 de 3 de 98. Vereador João Donizete, por favor, tenha a palavra. Presidente, eu vim aqui falar com a... Alô, oi, senhor presidente, está me ouvindo? Alô? 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 Está ligado o som do Vassalense? Está saindo muito baixinho. Fechou de novo. Fechou de novo, João, o som. Poder abrir aí? Aqui, ok, está bom, senhor presidente. Está me ouvindo? Estou ouvindo, mas muito baixinho. Vou tentar aumentar o som aqui, então, senhor presidente. Vou tentar aumentar o som. Está ouvindo? Está ouvindo? Estou, estou. Então, está bom. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a toda a equipe da Câmara Municipal, que pede serviço de assessoria, aqui para o bom funcionamento dos trabalhos da Câmara Municipal de Soracaba. E meu bom dia a todos os soracabanos e soracabanos que nos assistem pelas redes sociais. Farei a leitura, senhor presidente, do livro de Eclesiastes, capítulo 3, nos versículos 16 a 20. Semelhança aparente na morte entre homens e animais. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Até aqui, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso secretário que possa fazer a leitura da terceira sessão ordinária realizada no dia 29. É regimental o pedido do vereador Rodrigo Treviso a dispensa da leitura. Eu coloquei em votação. Os vereadores concordam. Permineço como estão. Aprovado. Na secretária fazer a leitura do expediente externo. Por favor, vereador Fábio Simoa. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores, nobres vereadoras. Bom dia a todos que nos assistem. Toda a equipe aqui da assessoria. Bom dia a todos sorocabanos. Bom dia a nossa Zona Leste. Brigadeiro Tobias. Expediente externo da sessão ordinária 34 barra 2021. Protocolo número 344 barra 2021. Oficio da Prefeitura Municipal de Sorocaba encaminhando respostas aos requerimentos 1.126 ao número 1.359 de 2021. Todos de autoria dos nobres vereadores desta casa. Protocolo número 345 barra 2021. Oficio da Prefeitura Municipal de Sorocaba encaminhando documentos de contratos, prorrogações, rescisões, CPL número 93 barra 2017. Viver Sistema, CPL número 196 barra 2016. Consórcio Solfeges, Júlio e Júlio, CPL 334 de 2017. Uber, CPFL 796 de 2018. Nogueira e Nogueira Limitada. CPL 842 de 2018. Emprége. CPL 854 de 2019. Emprége. Distribuidora de Materiais Escolares. Protocolo número 346 barra 2021. Oficio da Prefeitura Municipal de Sorocaba encaminhando balancete analítico da receita e despesas orçamentárias de maio de 2021. Por enquanto é só, presidente. Apresentação de matéria. Veto total 07-2021 ao projeto de lei 2021. Projeto de lei 231-21-232-233. Emenda de lei orgânica 13-21-14-21. Moção 42-21. Moção 43-21-44-21. Nesse momento eu gostaria que o nosso secretário fizesse a leitura das indicações. argumentar o pedido do vereador Francisco França à dispensa da leitura. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam? Permanece comissão. Aprovado. Requerimento... Os requerimentos verbais. Vereador Cristiano Passos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, todos que acompanham. Meu voto de congratulações hoje, senhor presidente, ao nosso assessor, o Hélito Carlos de Almeida, pela passagem da sua data natalice, desejando a ele felicidade, bênçãos físicos e espirituais na vida dele nesse dia. Aproveito esse espaço também, senhor presidente, para congratular toda a equipe da CECID, que tem feito um excelente trabalho, desde o trabalho social no SCRAS, como também ontem, trabalho na rua, com os moradores de rua, nesse frio que nós tivemos. Houve ontem um trabalho com o SOS. Deus abençoe a todos. É somente isso, senhor presidente. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, para ver como estão, aprovado. O próximo, vereador João Donizete. João Donizete impressionante. Vereador João Donizete, por favor. Não estou ouvindo, vossa excelência. Ô, senhor presidente, desculpe. Vamos lá, de novo, vamos lá. Meu bom dia a todos. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ricardo Ponte Lopo, aos 43 anos de idade, senhor presidente. E queiro a mesa, ouvido e igreja plenário, seja consignado em ata dos trabalhos da presente sessão. Voto de profundo pesar pelo falecimento de Paulo Ricardo Ponte Lopo, aos 43 anos de idade, deixando a esposa Lúcimar Gonçalves Martins Lopo e o filho Matheus, ocorrido no dia 29 de junho de 2021, quedou deliberado pela Cássia de Ciência em ofício aos familiares e lutados. Salve sessões, vereador João Donizete Silvestre. O Paulo Lopo, mais conhecido como Pingo Lopo, era uma pessoa muito querida pela comunidade lá da região do Cajuru, do Jardim Newton Toys, tinha um comércio no ED também. Jovem, infelizmente, nos deixou e também por causa do vírus da Covid. E a gente fica muito ensistecido. E na figura dele, nós homenageamos todos os familiares enlutados na nossa cidade, no Brasil e no planeta com essa pandemia, com a questão desse vírus mortal que tem atingido e tem afetado tantas famílias e gerado tanta dor com relação a tantas pessoas, tantos familiares, senhor presidente. Gostaria também de fazer um voto de congratulações, senhor presidente. Voto de congratulações pelo aniversário do nosso companheiro, o Osamo, Osamo Koyama, nosso querido Osama, Osama, daqui da Câmara Municipal de Sorocaba, um funcionário de carreira já de muitos anos, um grande amigo nosso, de todos os vereadores aqui, ao nosso representante oficial oficial da colônia japonesa, aqui na nossa Câmara Municipal de Sorocaba. Osama recebe os nossos cumprimentos, aí o desejo de muita paz, muita saúde e muitas bênçãos para a sua vida. É isso aí, senhor presidente, inicialmente. Muito obrigado. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanece como estão, aprovado. Vereador Rodrigo Trevisa, V. Exª, já terminou os votos? É que a mãozinha dele está perdida. Acho que terminou. O próximo, vereador Fábio Simoa. Estamos aí, eu. Oi, Claudio, bom dia. Oi, bom dia. Agora saiu o som, porque estava travado o som aí. Estava. Então, V. Exª, tem a palavra. Queria deixar um bom dia a todos, todo o pessoal de Sorocaba, que nesse dia frio, né, Claudio, que faz tempo que a gente não tinha um friozinho assim, mas essa semana está triste para a gente aqui. A gente perdeu um amigo, Matheus, 23 anos, lá da Vila Helena. Ele era filho do policial Garcia, né, e ele vindo trabalhar, sofreu um acidente de carro e chegou ao falecimento. Então, ele trabalhou comigo lá no supermercado, eu queria deixar um abraço para os familiares. E a mãe de um outro funcionário, o Zequinha, do Carlito, que desde o começo que eu vim para Sorocaba, abriram a porta da casa deles e deixar hoje os sentimentos pela perda da mãe dele, a dona Santina, é dona Santa, né, é a dona Santa, e deixar um voto para eles, que é um dia muito triste hoje. E, Claudio, eu queria também pedir para deixar marcado o tempo de líder, para já deixar anotado aí. Obrigado, viu? Bom dia. Um abraço, vereador. A gente está novamente aqui. Eu coloquei em votação, os vereadores concordam, perguntam se está aprovado. O vereador Fábio Simô, os requerimentos. Bom dia mais uma vez, presidente. Bom dia mais uma vez, nobres vereadores e nobres vereadoras. Hoje eu voto de congratulações. Eu que acompanho, estou acompanhando praticamente todas as vacinações, todos os pontos de vacinações. Estou dando voto de congratulações para todos os enfermeiros, o pessoal das escolas, todos que estão trabalhando, as escolas de enfermagem, os funcionários que estão trabalhando e para os locais, para as pessoas que estão organizando o Instituto Humberto de Campos, o voto de congratulações, muito bem organizado o local. O Clube União Recreativo também, o local também muito bem organizado. Cederam espontaneamente, voluntariamente os locais, shopping cidade a todos os organizadores. Cederam dois espaços aí para fazer toda essa questão da vacinação em Sorocaba. A Faculdade Uniso ali também, toda a organização também. Faculdade Anhanguera e a Igreja Universal. O Cristiano também, parabenizando o Cristiano. E toda a organização aí da Igreja Universal ali da Afonso Vergueiro. No momento é só isso, presidente. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado. Mais algum vereador tem verbal? Vereador Iara, por favor. Vou dar para o meu pai, acho que. Agora sim, abri o microfone. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada. Eu queria que os vereadores atentassem que receberam nos seus gabinetes o relatório da consulta pública do Conselho Municipal de Educação, 01 de 2021, sobre a segurança nas escolas. O Conselho Municipal de Educação, parabenizando, evidentemente, o trabalho que fizeram, muito atuante. Fizeram um levantamento sobre o problema das seguranças, as ocorrências, furto, roubo, vandalismo, depredação, número alarmante, considerado alarmante, e que requer a adoção de políticas públicas específicas para o enfrentamento dessa situação. Levantaram 443 ocorrências daquilo que nós já falamos, furtos, vandalismos, depredação nas escolas municipais. Muito triste, ainda ocorre. Visitei nesta terça-feira a escola Maria Inês Figueiredo Delundo, no bairro do Mineirão. A gente fica triste até de ver. As escolas agora estão recebendo os professores que passaram no concurso, novos profissionais de educação, novos diretores que assumiram. E, nesse caso do Mineirão, no dia que o diretor assumiu, já chegou na escola detonada, sem energia elétrica. E afetando todo o funcionamento da escola, os pais que vão buscar as lições para as crianças. Todo o trabalho da escola, evidentemente, acho que ninguém aqui duvida, fica prejudicada pela falta de energia. Muitas vezes não dá para funcionar nem a bomba de água, fica sem água. Tem escolas que os profissionais da educação ainda estão lá sem as condições básicas de água e energia para o funcionamento. E nenhuma solução à vista ainda, apresentada pelo prefeito Manga, que fala desse assunto e da contratação de vigias desde o início do ano. quase todos os processos de contratação, de licitação que foram feitos, de licitações que foram feitas na prefeitura municipal que envolve a educação, todos deram B.O. usando a linguagem popular. Seja da merenda, da contratação das mega cestas que até agora não vieram e as crianças estão passando fome na cidade de Sorocaba, da reforma das escolas, tudo isso. Todos esses processos licitatórios deram um problema e deram um erro. E atrasando e prejudicando o dia a dia dos nossos profissionais da educação e das nossas crianças. Então, gostaria que os vereadores, de fato, se debruçassem sobre este relatório do Conselho Municipal de Educação sobre furtos, vandalismos, depredações nas escolas municipais. Muito interessante de se ver, porque às vezes a gente visita uma ou outra escola, mas aqui um relatório da rede, da rede municipal, do Conselho Municipal de Educação sobre segurança nas escolas. Minhas congratulações ao Conselho Municipal de Educação por esse trabalho. É isso, senhor presidente. Já concluí, senhor presidente. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. A próxima escrita, a vereadora Fernanda Garcia, que tenha a palavra, por favor. Bom dia, senhor presidente, vereadoriária e vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aí a inscrição para a liderança, não sei se já tem alguém que fez a inscrição. O que já estamos fazendo, já. Se puder me inscrever, por favor. Exatamente. O que eu tenho que falar não é votos de congratulações, mas é importante, respeitando o regimento. Obrigado, vereadora. Ela está em que número aí, por favor? Ela está em número 4. Número 4. Nós temos 3 vereadores e em 4ª, a vossa excelência já está escrita. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. O próximo, vereador Fausto, por favor. Muito bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Presidente, no meu não é um voto de congratulações, apesar que eu também quero parabenizar, como o Fábio Simoa falou, todos os agentes que estão trabalhando aí nos postos de vacinação, em todas as frentes, nós que passamos lá, fizemos vacinação, levei minha esposa para vacinar ontem ali no shopping, no shopping cidade, lá em Itaburú, foi muito bem atendido, a fila andando muito bem, parabéns pelo voto, você viu, Fábio? Mas eu queria chamar a atenção aí, senhor presidente, falar com o nosso líder de governo, o João de Nuzete, e perguntar para o líder, como que está a situação da contratação desses vigias aí, que a cobrança está sendo bastante, o que as escolas estão sendo furtadas e está em andamento, em andamento, e não chama, e o pessoal também perguntando, a gente publicou, falou que ia contratar os vigias, era aí no máximo um mês, já está indo para quase três meses e não chama esses vigias aí, não sai a empresa, e também a respeito do kit alimentação, venho conversando constantemente com o prefeito sobre o kit alimentação, venho conversando com o secretário, Márcio Carrara, lá na educação, sobre o kit alimentação, vai sair daqui uns dias, vai sair semana que vem, e não sai. Aí essa última semana, em conversa que eu tive com o secretário, falou que a segunda empresa tinha entrado com recurso, que esse recurso acho que venceria hoje, quero saber do líder, o líder dê essa informação para nós, que tem milhares de pessoas entrando em contato com a gente aqui, perguntando quando vai ser entrega desses kits de alimentação, e acho que o líder do governo tem a condição de passar essa posição melhor para nós aí, para a gente acalmar as populações, porque, como diz, a fome tem em pressa, quem está querendo arroz e feijão hoje não pode ficar esperando mais um mês para garantir esse arroz e feijão aí, presidente. Então, eu gostaria que o líder pudesse dar um parecer para nós desse meu pedido aí, senhor presidente. Logo em seguida, no momento oportuno, o nosso líder, eu sei que ele vai estar podendo passar. E também, presidente, eu quero que o senhor me inscreva como líder do Podemos aí. Já estamos fazendo a inscrição na vossa excelência. O próximo inscrito, vereador Hélio Brasileiro. Por favor, tenha a palavra para o doutor Hélio. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, mais uma vez, satisfação poder trabalhar com vossas excelências. Dá um bom dia para todos que nos acompanham também. Senhor presidente, desculpe, na verdade, eu não quero fazer nenhum voto, queria pedir minha inscrição como líder também do PSDB, mas como eu não tenho outra oportunidade de falar, eu terminei utilizando esse momento, mas não quero atrapalhar a sessão, seria isso daí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vossa Excelência tem toda a liberdade de também participar nesse momento e para pedir sua inscrição. Obrigado. Para pedir para fazer, já está sendo feita a inscrição do Vossa Excelência. Muito obrigado. É um bom trabalho para todos nós. Vereador, o próximo inscrito, vereador João Donizete, Vossa Excelência vai fazer mais algum voto, congratulações? Oi, senhor presidente, eu gostaria de me escrever como líder de governo para poder responder o vereador Falso, o vereador Iara e todos os vereadores e vereadoras com relação a essa questão dessas licitações que realmente não avançam nas várias áreas aí, principalmente ligadas aos serviços da educação, que é o quinto e tudo mais. Então, solicito a minha inscrição também para poder falar sobre essas questões que foram cobradas agora pelo vereador Falso, pela vereadora Iara e os demais vereadores aí, porque realmente é um absurdo o que está acontecendo. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, já está escrito como líder do governo. Próximo, tem mais algum vereador que tenha voto? Congratulações? Não. Não tem mais nenhum vereador escrito. O próximo requerimento é o 12-5-1 do vereador Vitão do Cachorrão, solicitando do Executivo informações sobre a possibilidade de pavimentar a estrada feviária João de Oliveira, no bairro do Ipanema das Pedras. Eu coloco em discussão com a palavra por cinco minutos o vereador Vitão do Cachorrão. Cráudio, meu presidente, meu amigo, vereadores, vereadoras, bom dia. Agradecer a Deus e todos os colegas, alguns aqui na Câmara, João Donizete e alguns em casa, todos com saúde, né? A gente pede isso para Deus também, que vacine todo mundo e que acabe de vez essa pandemia aí. Quero até que depois tenha certeza que o vereador Simoa vai comentar. É o sofrimento, meu irmão, meus amigos, que todos nós recebemos cobrança e a gente que vai visitar, eu faço muito isso, de ir em bairros rurais e do Ipanema das Pedras, essa estrada ferroviária João de Oliveira, o que que aconteceu quando eu estive visitando lá uma criança se engasgou e precisaram de socorro, chamar a ambulância, Simoa. Só que tinha chovido muito e estava garoando na hora. A ambulância não chegou a tempo, é a rua principal do bairro, onde eles andam, acho que um, dois quilômetros para chegar no lugar principal do bairro, muita gente ali onde tem a congregação cristã, onde tem a Assembleia, onde tem a Igreja Católica, onde tem mais de mil moradores e, infelizmente, a criança vem a falecer. Então, vereadores, esses bairros, a gente sabe a luta de todos, Simoa, de todos os colegas, Fausto, de todos. Lá no Genebra, em Brigadeiro, Simoa, a gente lutando, Caguaçu, algumas ruas do bairro Bom Bom Jesus. E o que acontece? Essas ruas principais, às vezes, as crianças, vereadora Iara, perdem até o dia de aula. Porque o que acontece? Por exemplo, no Caguaçu, Silvano, o ônibus não desce, fica ali na estrada. Se chover um pouquinho, fala que não pode descer. Aí a pessoa que pagou um transporte público caríssimo, que da nossa cidade é um dos mais caros do estado, se não for, a pessoa paga meia passagem. Aí tem que ir na lama com um cadeirante, às vezes uma mulher que está fazendo um pré-natal e a escolinha, por exemplo, no Caguaçu é seis quilômetros e meio, sete quilômetros. Perde prova quando está tendo aula, perde prova, perde aula. Então, o que a gente pede? Eu citei aqui asfalto, que infelizmente tem deputado aí que está seis mandatos. Eu nunca vi pisar na terra que nem a gente pisa, eu faço muito isso, ontem foi um dia de visita. O cara nunca sujou o sapato, Rodrigo do Treviso. O cara nunca sujou o sapato na terra. Então, já está seis mandatos lá, que nada, nada aí dá mais de 30 anos. desculpa, seis mandatos, dá 24 anos aí, quase 30 anos. Aí, Dini, eles não mandaram uma emenda, rapaz do céu, para asfaltar, para asfaltar, Salatiel, não mandaram uma emenda para asfaltar essas estradas rurais, principalmente, é principal, onde as crianças vão para a escola, onde as crianças vão no posto de saúde. e falando de posto de saúde, também já foi um requerimento nosso aqui, os colegas aprovaram, ali na entrada do Novo Mundo, onde foi desativada uma escola, seria um ótimo posto de saúde para atender o bairro Novo Mundo e Ipanema das Pedras também. Mas estamos falando da situação das estradas, Simoa, e é um caos. Você passa a máquina, deixa bem... No outro dia choveu, meu irmão, ferrou. Agora, o caso mais grave, eu falo aqui em nome das mais de mil famílias do Ipanema das Pedras, é a mãe que perdeu, a gente que é pai, aqui todos são pais, são mães, que perdeu uma criança, Silvano, porque a ambulância não foi até lá. E a minha tristeza é que esses deputados de seis mandatos, quatro mandatos, cinco mandatos, nunca mandou uma emenda para faltar esses bairros rurais, principalmente a rua principal. E quem sofre, quem paga com a vida por causa desses deputados aqui da região, porque a gente também vai cobrar, já falei, levei o prefeito do Ipanema das Pedras, todos nós temos que mandar emendas e os colegas vão mandar, que às vezes para faltar é sete milhões, dependendo do lugar, e as nossas emendas não chegam até aí. Mas os engravatados, que aparecem só de quatro em quatro anos, esses deputados nunca pisaram na terra, Simoa. Então fica uma indignação e a gente pede asfalto nas principais do bairro rural. Aqui eu citei em Ipanema das Pedras, na rua João de Oliveira, porque uma criança faleceu lá esperando a ambulância. É isso, meu amigo, peço aprovação de todos, não sei se alguém vai usar a palavra, o Simoa levantou a mão, eu cedo a palavra do meu amigo e vereador Fábio Simoa. Eu vou abrir o microfone do Fábio para falar em Ipanema. O Fábio tem que passar o tempo para a excelência que o seu tempo cinco minutos já se esgotou. Tá bom? Obrigado, Claudio. Então tem mais cinco minutos. Abre o microfone. Simoa, não estamos ouvindo você. Abre o microfone. Vamos lá, está liberando aqui, por favor. Pode estar liberado. Aí é o que o presidente tem que liberar aí. Nobre vereador Vitão, parabenizo você por esse requerimento de extrema importância para as áreas rurais, como as questões não só ambulâncias, mas tem, a gente entende até a questão dos aplicativos, né? O pessoal que tem os carros de aplicativo não consegue adentrar nas vias não pavimentadas, porque não tem como. Eles têm também todo um trabalho que eles têm que manter com o seu carro, manter ele higienizado, e daí eu tenho problemas lá na estrada de Linhaíba, na estrada ali dos Lagos, na estrada do Genebra ali, que é a estrada de Império. Tem várias estradas que a gente necessita de um tipo de material específico. A gente sabe que não dá para asfaltar todas essas ruas. Como específica, né, Vitão, essa estrada do ferroviário, que é uma estrada específica, você utilizou, a gente consegue colocar materiais como a fresa asfáltica, que é um dispositivo que possa ajudar, só que a gente precisa ter esse material constantemente, não só em doações, como as doações do BRT. Por isso que eu peço para os nobres vereadores aí com as emendas impositivas para a gente comprar esses materiais, entrar também, porque é importantíssimo. você é breve, só que isso aí tem bastante no Estado. É que o deputado da região aqui nunca pisou lá. Isso, não. Então, fora os deputados, né? O deputado não deixou o sapato. Isso. Deus não deixou o sapato de poeira. Isso. Então, ninguém mandando nem uma fresa para o bairro rural. Então, a gente poderia usar até pedra 1, pedra 2, pedra 3, um tipo de material que a gente possa fazer um trabalho que a estrada, a região de Brigadeiro e Tobias são mais de 160 quilômetros de estradas não pavimentadas, como o Caguassu. O Caguassu foi aquele fato da equipe do SAMU que salvou aquela... Salvou, não. Fez o parto daquela gestante, né? E chegou a tempo. Imagine se não conseguisse chegar e essa criança viesse a falecer. Imagine a culpa, né? Dessa equipe por causa de uma estrada que não foi feita a emenda, não foi mandada a emenda. A gente fala de vários deputados aí que 24 anos vai ser deputados aí que eu trabalhei que falou que vai fazer, vai fazer. A estrada era pra ter 10 milhões de reais naquela estrada e até então a estrada não tem nada. Então é como a gente fala, são promessas e são promessas mesmo, não é compromisso. Eu falo, não é promessa. A gente tem que ter compromisso com a população porque quem sofre, quem padece, dia a dia é a população que tem que chegar, vai pra uma igreja, vai pra um culto, chega lá tudo. Eu já vi que pessoas que levam a roupa reserva porque não tem condição de chegar com aquela roupa, aquela senhora que vai a pé vai no culto, vai na irmã, vai na congregação, vai na assembleia, chega lá tem que levar. Já é escuro no bairro rural, sem iluminação. Tem que levar um sapato separado, uma roupa separada pra trocar lá porque não consegue nem ter uma qualidade de vida nem pra ir no culto, nem pra ir na igreja católica, porque tem muitas igrejas dentro dos bairros rurais. Então a gente fica muito, fico, parabenizo aí mais uma vez pelo requerimento que é de extrema importância como o João Donizete sofre também com a região dele, como também o Fausto tem lutado. O João Donizete tem lutado, só que nossas emendas, não dá pra asfaltar um 7KM, 8KM, que é onde chegam as igrejas, as escolas. Tem estrada de patinhas. Esperamos que a estrada de patinhas, né, Vitão, esperamos que a estrada de patinhas agora saia do papel, né? Eu acho que isso daí nem é... Então, é pra ter assim, tem estradas lá, que nem a estrada do Império lá no Genebra, era pra ter uns 10 milhões de reais, dá pra fazer, eu acho que uma avenida com 10 pistas já. Então isso tem que parar, a população, ela está mais esperta, a população, ela está de olho, né, nessas emendas, nessas questões que não saem. Você falou, não só a política, o mais difícil é pra mãe que perdeu esse filho. Sim, não, e isso é a questão... Porque a ambulância não chegou até lá. Não chegou, não aconteceu casos aqui na estrada do Inhaíba, infelizmente o Uber não conseguiu adentrar na estrada, deixou o senhor, deixou o senhor de idade com sacola, esperando, daí ligaram ainda pros amigos. Você é doente, com sonda? Com sonda. Pessoal de charrete lá, pessoal precisa, não só carro, pessoal lá da estrada do Mato Dentro, Monte Verde, pessoal vem de charrete fazer uma cólica de rim, vem lá tomar soro. Você já viu algum deputado lá? Não. Já viu algum? Você que mora na terra. Eu vi lá na avenida. Mas na terra não. Na terra não. Então por isso que a gente precisa também, nossos nobres vereadores aqui da casa, também cobrar esses deputados que são parceiros deles pra olhar pelas questões rurais. Porque todo mundo tem eleitor em todas as regiões. Então acho que a nossa região lá também, ela tem que ser assistida como a sua região. O Caguaçu, Caguaçu é uma região que agora estão olhando, mas porque tá próximo da eleição. Passou a eleição, acabou. Mais uma vez, parabenizo o vereador pra levantar essa bandeira que é de tão extrema importância aqui em Sorocaba. Obrigado, Cimoa. Você sente na pele, mora na terra, continua com a mesma humildade trabalhando e lutando. E graças a Deus olham pra Brigadeiro, olham lá pro Caguaçu, pro Ipanema das Pedras agora, porque tem vereador junto com a gente aqui, falto, cobrando. Porque a gente tá sempre cobrando. Mas esses deputados aí não adianta nem cobrar mais. Tem que trocar todos. Porque o cara tá lá 24 anos, nunca sujou o sapato na terra, perdeu uma criança essa mãe do Ipanema das Pedras. E é 2KM só, meu irmão. 2KM. Se fazer um patrulhamento digno, jogar uma fresa, renovar de 6, 6 meses, porque fresa tem a... Deus que me perdoa, é vontade aí no Estado. Mas eu não vi ninguém ir lá amassar barro. Mas a gente sabe a realidade da população e vamos continuar lutando, Cimoa. Pra fazer a diferença, Deus colocou aqui, todos os vereadores aqui pra gente brilhar. Pra gente ser diferente. Não ser melhor que ninguém. Mas Deus colocou... A gente abençoar... Por favor, vereador. Obrigado, Cláudio. Peço aprovação. É encerrada a discussão e eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O próximo requerimento, 126521, do vereador Vitão do Cachorrão, solicitando do Executivo informações sobre a possibilidade de fornecer o... Pedro sabe tudo, para o NITEM, fazer o curso profissionalizantes. Eu coloco em discussão com a palavra o autor. Pensa no requerimento, Cláudio. Meus amigos, Salatiel, Rodrigo, vereadora, Fernanda, é importante pra nossa cidade que a população tá fazendo um apelo. Esses prédios do sabe tudo, eu vou citar do Humberto de Campos. Eles foram, Salatiel, furtados, roubados, arrancaram a grade, porque esse prédio é dentro da escola estadual ali, arrancaram a grade onde os marginais têm acesso ao estacionamento do carro dos professores, virou um verdadeiro esconderijo de bandido, virou um motel pra bandido, Deus que me perdoe, muitas drogas você vê no lugar e um prédio tão bonito e aonde a gente pode fazer essa união com a UNITEM, onde vai, por exemplo, mandar um currículo já envia pra UNITEM, onde vai preparar o jovem, meu irmão. Eu aprendi na raça, com... a gente já foi trabalhando desde cedo. Graças a Deus já fiz de tudo um pouco. Agora, o jovem de hoje em dia não tem aonde fazer um curso, Salatel. Então, a pessoa vai se preparar, colocando a UNITEM, colocando alguém lá, preparando, dando curso profissionalizante, indicando essa pessoa pra uma empresa, ensinando a pessoa a fazer um currículo, encaminhando o jovem ao primeiro emprego, além do prédio estar ocupado e quando tem alguém tem segurança, tem alarme, o vizinho dali, aonde eu trabalhei até na Decorgesso, e o seu Zé Carlos mora em frente da Decorgesso do Humberto de Campos. Tava um matagal horrível, grades furtadas, e eu fiz um pedido pra limpar e pra roçar. Só que a pressa era tanto e ele tá certo que demorou cinco, seis dias e não foram roçar. Ele roçou. Ele mesmo pagou e roçou. depois eu fui lado, aí eu liguei pra secretaria, limparam o matagal e retiraram da calçada, que ele roçou e colocou na calçada. Aí retiraram e colocaram. Mas veja bem, mato, prostituição, assalto, porque de madrugada muita gente que vai trabalhar, passa em frente, se sabe tudo aí da vida. então tá sendo um desgaste imenso, um dinheiro público jogado fora. Então eu peço, falo pro secretário da Unitem, que é competente, pra que use esses prédios sabe tudo nos bairros, pra ensinar o jovem a trabalhar mesmo, a fazer, faça curso, dê curso profissionalizante. Ali dá pra fazer vários cursos, dá pra fazer curso de barbearia. Quantos jovens, eu quero aqui homenagear todas as barbearias, quantos jovens através do AfroArts, dessas outras barbearias, meu irmão, não deixou, a gente que veio da periferia, Rodrigo Silvano, não deixou de ir pro caminho errado, largou, abandonou as drogas, porque teve uma oportunidade de fazer um curso. E poderia ser num prédio desse, que tá com cobertura, a Unitem acompanhando, encaminhando o jovem aprendiz pra uma Toyota, essas empresas de Sorocaba, pra um supermercado, com uma tacadista. Agora fica esse desgaste aí, fica esses prédios aí abandonados, e entra governo e sai governo e fica abandonado. Então, vereador, só peço aprovação e peço que o secretário Robson Coivo, o pessoal da Unitem, olhe com carinho pra que o jovem tenha oportunidade e não fique aquele prédio abandonado, as pessoas sendo assaltadas. Pessoas, às vezes, usam as drogas a primeira vez num prédio que tá abandonado da Unitem. E quando a pessoa, infelizmente, eu, graças a Deus, não quis experimentar, mas muita gente experimenta e não consegue largar da cocaína. E, às vezes, a pessoa experimenta num prédio abandonado público que é da Prefeitura Municipal. Então, tem que ter atividade nesses prédios. Eu converso com o pessoal da região ali, muitos jovens dependentes químicos que foram, são clientes, às vezes, a pessoa até se perdeu. A pessoa, João Donizete, fala, infelizmente, que a droga é forte, fala que, infelizmente, é o amor, é o primeiro pega. Então, a gente não pode dar oportunidade da pessoa experimentar. E tem gente usando drogas nesses prédios da Unitem que pode servir para fazer o homem, para fazer a mulher, para fazer o profissional. Então, em nome da nossa cidade de Sorocaba, em nome do povo que votou em nós aqui, eu peço que o prefeito tenha certeza que tem muita gente, muito secretário assistindo a sessão. use esses prédios da Unitem para dar cursos profissionalizantes, para ajudar a nossa cidade, para encaminhar um currículo. Tem muita gente precisando e querendo trabalhar. O povo precisa de oportunidade. Peço a aprovação dos colegas. Acho que alguns colegas querem falar no requerimento, eu não me lembro quem foi o primeiro. O presidente sabe. O falso péreo está escrito. Falso, a vossa excelência vai falar nesse requerimento? Seu presidente, sim, eu também quero aproveitar, presidente, não sei se foi colocado aí o meu, esqueci de falar aqui, um requerimento meu que é o 1433, deixar em destaque aí para a próxima sessão. 1433. Ele já está destacado, ele está na lista. Então está bom. É que para mim aqui não veio com destaque aqui na minha folha aqui de... Mas ele para nós aqui está em destaque. Então dá um abração na Tiziana e agradece ela aí. Obrigado. Você viu? Estou bem assessorado aqui. O vereador Vitão, eu queria ter falado no outro requerimento aí, mas deu certo. Vitão, parabéns aí pelos dois requerimentos. Essa questão do asfalto aí na região lá do Ipanema das Pedras, lá é antiga essa briga, essa luta aí. Você falou muito bem, realmente precisa levar dignidade e respeito para a população. Aquele bairro lá tem mais de 40 anos, Vitão. Então precisa receber uma melhoria, porque afinal de contas quem está por lá também paga os seus impostos, né Vitão? Então merece receber esse asfalto. Os moradores da região ali do Caguassu, Caguassu cresceu muito aquela região ali, precisa também desse respeito aí da prefeitura. Igualmente, Fausto, quero agradecer que você é um vereador do povão também. Sim. Os rurais, a principal tem que ser asfaltada, onde tem acesso às escolas, creches, ao corpo de saúde. Imagine uma mãe que perdeu um filho esperando a ambulância, meu irmão, porque não tem asfalto. E na hora de votar, essa mãe às vezes vai na chuva votar na gente. É verdade. Tem que respeitar e dar dignidade para esse pessoal. E como o vereador citou aí no requerimento, a rua principal, entrada e saída do bairro, onde vai valorizar aquela região, vai levar dignidade para aquele pessoal ali, é importante. Então, com certeza, você tem meu apoio nesse requerimento que já foi aprovado aí e nesse outro também. Então, temos que brigar esses espaços ociosos que estão aí disponíveis para ser feito alguma melhoria, levar benefício e qualidade de vida para a população. Tem que existir com mais celeridade, entendeu? Então, você está de parabéns por estar fazendo essa caminhada, essa correria aí, informando, trazendo no requerimento, porque o requerimento é importante, que ali você registra, vai para a prefeitura e a prefeitura não vai poder alegar que ela não tinha conhecimento desses locais que estavam necessitando dessas melhorias aí. Parabéns, vereador, pelo requerimento aí. Conto com o meu apoio. Deus abençoe, obrigado pela ajuda, pelo voto. A gente aqui sozinho não é nada, precisa da aprovação dos colegas e você sempre aprovando pelo povo. Obrigado, então. Vereador Fábio tem a parte. Presidente, só rapidinho, eu pedi um destaque aí no 1569 2021 no requerimento. Um minutinho só, 1569. Isso, 2021. Mais uma vez, para parabenizar o vereador Vitão, o vereador Fausto, o vereador Ítalo também, que estão com essa bandeira na questão aí do Sabe Tudo, eu já apresentei lá de Brigadeiro Tobias para fazer, para o uso da escola estadual, escola de tempo integral. Lá a gente está também solicitando aí para o secretário, para a Secretaria de Educação para ter utilidade do Sabe Tudo. Que bacana. De importância, lá vai ser o bem, vai ser implantado o programa de educação em tempo integral. Não pode ficar do jeito que está, né? Não pode ficar, a gente tem que tentar buscar... Gente que está começando a usar droga dentro do Sabe Tudo. Dentro do Sabe Tudo. E como o vereador Fausto... Perdendo a família, perdendo tudo. O vereador Fausto tem, acho que o único local, acho que ele que foi um dos que intermediou junto a Antônio José Guarda, a entidade, ela está funcionando, então isso é exemplo. Todos os vereadores aqui creio que tem um Sabe Tudo próximo da sua região que você tem de onde mora, então é de extrema importância estar lutando. Pode ser para isso, pode ser para aquilo, pode ser porque é questão educacional. Isso é importante. O prédio está lá, é uma estrutura extremamente importante para o município, que nem lá de Brigadeiro Tobias, o diretor de lá... Faça o bom trabalho que está fazendo, Simoá, buscando parcerias para colocar em atividade, meu irmão. Sim, sim, com o vereador Ítalo também, ele tem algumas parcerias em torno de uma questão arquitetônica, também um trabalho que também ele está apresentando, isso é de extrema importância, todos os vereadores daqui estão trabalhando para isso. A gente precisa de espaço, o espaço está tão próximo da gente, e a gente é só uma questão de a gente apresentar e estar trabalhando junto à comunidade, que nem a escola lá vai ser laboratórios, laboratórios para tempo integral. Isso é de extrema importância, como o Vitão fez esse requerimento, solicitando também para a Secretaria de Educação, para outros fins, que seja para a educação. Isso é importante, como você diz, estar utilizando para outros fins, para utilizar drogas, para usar para coisas ilícitas. Então, isso é importante, esse requerimento, e a gente frisar isso aqui na Câmara Municipal, para que todos os vereadores, creio que todos os vereadores, eles vão lutar por isso, e cada um dando a sua sugestão e solicitando em requerimento, porque o requerimento é um dos documentos mais importantes que a gente tem aqui, porque tem que ser respondido e sabe que tem, o poder público sabe que isso está sendo cobrado. Mais uma vez, parabenizo o vereador por mais esse requerimento aí na casa. Quero dizer que... Obrigado, Timor, obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Como encerrou o tempo, eu coloco em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. O próximo requerimento é o 1278 do vereador Dilan, solicitando do Executivo informações sobre a implantação da Praça da Juventude. Eu coloco em discussão com a palavra a Vossa Excelência, vereador. Bom dia, nobres colegas, caros amigos e demais vereadores. Bom dia ao munícipe Sorocabano que nos acompanha. Senhor presidente, o nosso requerimento, ele faz parte da nossa função como vereador de fiscalizar, tá bom? Então, esse requerimento, ele visa questionar onde foram parar os quase 2 milhões enviados pelo governo federal no ano de 2019 para implantação da Praça da Juventude. A Praça da Juventude que fica ali no bairro do Central Parque. Bom, eu tô com os dados aqui, foram 1 milhão 988 R$ 743,89. Quase 2 milhões enviados, né? As obras tiveram início na data de 24 de 7 de 2019. O término estava previsto para o ano passado, 23 de junho, né? Exatos um ano, quase. 23 de junho de 2020. No meu requerimento, ele vai com fotos em anexo, tá bom? E eu questiono aonde foi parar esses valores, por quê? A obra teve início, ela estava com data de término, e parou, tá tudo parado. A previsão era há um ano atrás. Onde foi parar esse recurso? Então, o meu requerimento é justamente, senhor presidente, pra saber aonde foi parar esses 2 milhões, tendo em vista que a obra teve início, tinha até a placa do governo federal ali, né? Do valor enviado. Bom, esse é o início do meu requerimento, eu tô vendo que tem 3 vereadores aqui que querem a parte, e eu vou conceder a parte na ordem, senhor presidente. Pode, eu acho que o primeiro é o João Donizete. O primeiro é o vereador João Donizete, depois o vereador Fausto, depois o vereador Ayara. Não, bom dia, senhor presidente, bom dia, seus vereadores. Obrigado, vereador Dila, mas eu não sou o primeiro, não, eu sou o último. Quero ouvir os demais vereadores e quero subscrever o requerimento de uma excelência, quero participar disso daí, sim. mas por uma questão de justiça, eu fui o último que levantei o placa aqui, senhor presidente. Acho que tem mais na minha frente, tá bom? Obrigado, vereador, trabalhar com pessoas. Pode liberar na ordem, presidente. É gostoso, vereador. Tem o Fausto Pérez e a Ayara. Vereador Fausto. Eu tinha levantado aí pra falar no requerimento ainda do Vitão naquela do Sabe Tudo que a gente estava falando, mas já passou, o vereador de Landantas, esse seu requerimento, seu questionamento é importante, porque realmente vem muitas indicações de emendas, recursos para o município e muitas vezes as coisas não acontecem a contento ou ficam paralisadas e a gente não tem ainda as respostas concretas aí. Então, é importante esse seu requerimento aí, tá bom? Parabéns. Obrigado, Fausto. Vamos trabalhar junto aí. Próxima... Agora acho que a Ayara quer falar, né, presidente? Vereadora Ayara, ela pediu a parte. Tem a palavra. Nosso tempo também está esgotando. Bom dia, vereador Dilan. Esse é um tema, eu não sei por que o senhor trabalha com essa data de 2019, porque esse recurso, eu confirmo, estão liberados num projeto que era do Ministério dos Esportes, que não existe mais, que foi integrado, acho que é o Ministério da Cidadania. Essa verba de dois milhões de reais está à disposição da cidade desde 2013. Era um programa para vários municípios, quando eu cheguei como deputada, esse programa havia se encerrado, não consegui, não ia conseguir inscrever Sorocaba, mas cidades que estavam habilitadas a receber esse projeto, esse espaço para a juventude e para todas as idades, muito interessante do Ministério dos Esportes, algumas cidades não se habilitaram, não apresentaram o projeto em tempo devido, que havia recursos ainda. Então, esse recurso foi direcionado para Sorocaba, essa praça da juventude que atende idosos e de todas as idades com projetos culturais e esportivos. passei o governo do prefeito Panunzio tentando sensibilizá-lo para achar uma área. Quando a área foi achada, já quase terminando o governo Panunzio. Mas o secretário, na época, eu tenho que dar os nomes, o secretário Tony Silveira não tinha interesse algum em fazer esse tema e esse projeto dar continuidade. o terreno, era a medição e o dinheiro da Caixa Econômica Federal desde 2013, vereador Dillon. Estava lá o dinheiro liberado para se fazer um projeto federal. Sim, vereadora, se me permite aqui, realmente a ordem da liberação é de 2013. 2019, quando eu cito essa data, 24 de julho de 2019, é quando teve o início das obras. inclusive com placa do governo federal, teve início das obras. Os valores, eles chegaram para a cidade. Esse é o questionamento. Conseguimos fazer... Onde foi parar esses valores, tendo em vista que teve o início das obras? E olha só, vereadora, o local hoje, ele está totalmente abandonado, cheio de mato, o tapume que tinha ali para cobertura, delimitação da área, ele já foi derrubado e tem muitos usuários de drogas. Ou seja, o local ali está totalmente abandonado, nem o tapume está de pé mais. Mas a senhora está correta, é de 2013 sim, mas o início foi em julho de 2019, essa é a data que você tem, tá bom? Então, se eu faço a sua conta e veja como é que as coisas andam rápido na administração, porque passou a administração do prefeito Panunjo, só em 2009 que a gente conseguiu com a área fazer com que a empresa fosse contratada e a liberação do recurso. Eu sou o Manuel Borges, da Associação de Moradores do Piazza, foi um grande batalhador para que isso acontecesse. Vereadora, o nosso tempo já se esgotou e Vossa Excelência tem, se algum vereador dá mais cinco minutos, você tem mais cinco minutos. Só que nós já passamos cinco do tempo regimental. Se Vossa Excelência quiser, nós podemos deixar em discussão para a próxima sessão. Aí, Vossa Excelência tem mais cinco minutos para falar na próxima sessão. E se não encerrar agora nesse momento, que nós já estamos com o tempo esgotado, que terminou o cinco minutos da Vossa Excelência, se o Vossa Excelência quiser que aprove hoje, aí teria que se encerrar a discussão. Se a Iara não quiser mais, como ele já está em destaque há um tempo, se a vereadora Iara não quiser mais fazer alguma observação, eu pediria a votação dele para ser encaminhado para o Executivo, tendo em vista que já tem algumas semanas que o requerimento está em destaque. E realmente a obra foi iniciada, tá bom? Os valores enviados e para a gente saber onde foi parar. A vereadora citou a empresa aqui, que foi contratada uma empresa, de fato foi. No meu requerimento, está questionando qual foi essa empresa, por que o motivo do abandono, enfim, o requerimento está muito bem feito, se possível, seu presidente, eu peço votação já. Tá certo, então, essa é a impoerência, a vereadora pudesse concluir, então, para nós ter que falar. Termino minha fala, termino minha fala, que é uma novela que se desenrola desde 2013. E a empresa é contratada, começou as obras, os valores já não batiam mais e a obra parou e está correto tudo o que o vereador Dylan apresentou. E abandonado, uma obra importantíssima para aquela região, depois de muita luta. Então, espero que a prefeitura refaça, reveja, traga a empresa de volta e termine aquela obra tão importante lá para a região do Central Parque e Piazza de Roma. Obrigado, vereadora. Eu coloco em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Eu coloco em votação os requerimentos não destacados ou respeitando os destaques. Então, eu coloco em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Moção, vamos entrar na hora do dia agora, tendo no regimento mental, declarar nossos trabalhos abertos para a ordem do dia. Moção 3521 do vereador Rodrigo do Trevizo, manifesta aplauso à Universidade Paulista Unip, Campos Sorocaba, pela implantação do programa Atenção Cetoterapeuta e Pacientes com Sequelas Pós-Covid. Eu coloco em discussão, então, com a palavra para o autor Rodrigo do Trevizo. Eita! Nossa! Abriu, Cláudio. É, está vivo! Está vivo, está morto! Está vivo, está vivo! Vossa Excelência tem a palavra, vereador. E, Cláudio, eu queria parabenizar essa universidade pelo trabalho, pelo requerimento feito. E a gente esteve conversando com o pessoal lá também. E eles foram um dos pioneiros a dar esse tratamento grátis dentro da possibilidade deles. Então, hoje, se você ver, está cada dia pior o pós-Covid, né? Em situação da doença, né? E eles foram os pioneiros a estar dando esse tratamento totalmente gratuito, o trabalho de fisioterapia deles lá. Então, eu vim parabenizar eles e que muitas outras universidades façam esse trabalho que vai estar ajudando muito a população e salvando vida. Uma vida, se sabe que não tem preço, Cláudio. Então, é insorável esse trabalho que eles estão fazendo lá e parabenizar toda a diretoria lá também por esse tratamento bacana que está sendo feito. Hoje até saiu uma matéria no jornal, cada dia aumenta mais os traumas pós-Covid. Então, se mais fizerem, a gente vai ter um número de vidas salvo maior através desse trabalho. Eu queria deixar o espaço da Fernanda que é o tempo, né? Passar para ela. A Fernanda está pedindo a parte do Vassaleno. A Vassaleno cede a parte para ela? Sim. Tem a palavra a vereadora Fernanda, por favor. Obrigada, vereador Rodrigo, pela parte. Essa moção é importante porque ela traz aí um pouco do que tem acontecido, porque como foi falar, nós temos vários casos de pessoas que foram a óbito, infelizmente, pela doença da Covid-19 e tem muitos que quando se restabeleceram ficaram com várias sequelas e aí o serviço de fisioterapia contribui muito não só na fala, na respiração, mas também na mobilidade dessas pessoas. Nós estivemos até na UBS do Paineiras e fizemos a conversa aqui com a estudante, a Nayane, que estava, conversamos com a professora, né? Também fisioterapeuta que era responsável ali no dia, a professora Érica. E eles colocaram a importância dessa orientação, porque tem muitas vezes a própria família é orientada e eles conseguem executar o tratamento aí pra dar suporte pro familiar que está com essa sequela. Então, esse trabalho que está sendo desenvolvido dos sequelados, ele é importante, suporte de atenção fisioterapêutica. infelizmente, são poucos ainda, nós temos que eu tenho conhecimento, tem na UNIP, mas também eles estão organizando em algumas UBSs, como eu falei, a UBS do Paineiras, tem esse trabalho que é interessante. Então, é importante, e dizendo também que a gente, a tendência, infelizmente, é aumentar, nós já temos também essa, assim, poucos espaços pra tratamento, né? eu espero que isso possa seguir como exemplo pra que outras UBSs também possam desenvolver esse projeto em parceria com a UNIP. Então, parabenizo aí pela moção, né? Quero assinar também, assino a moção com o senhor, né? Importantíssima essa moção de apoio aí, de aplauso. Obrigada, vereador. Muito obrigada, senhoria. É, é bem isso aí mesmo, eu acho que a gente tem que acompanhar esse trabalho e cada dia fortalecer mais. Eu até ia falar, Cláudio, eu vou fazer um requerimento, um pedido à Prefeitura pra gente tá fazendo, é, o pessoal que tá fazendo esse tratamento pós-Covid em ter um vale-transporte gratuito, pensar alguma coisa assim que a pessoa já tá com uma dificuldade até de se alimentar hoje pelo fato de tá com a pandemia, desemprego, então às vezes a pessoa não tem condição nem de fazer um tratamento pós-Covid e acaba falecendo por não ter o vale-transporte, a pessoa acha que tá bem em casa, mas não tá bem, ela só acha que tá bem e não tem, às vezes, o dinheiro pra pagar esse vale-transporte pra tá indo até o posto de saúde ou até o seu tratamento, então eu vou fazer um requerimento, fazer um ofício pra Prefeitura e tá pedindo pro pessoal que vai fazer esse tratamento pós-Covid um vale-transporte gratuito. Eu quero parabéns, eu quero parabéns, a Vossa Excelência por essa preocupação, principalmente com as pessoas que mais precisam, nós fizemos aí um pedido ao senhor prefeito sobre o pessoal que vai vacinar e aquele que, principalmente amanhã, o pessoal que nasceu em 77 não precisa pagar o transporte e o prefeito acatou a ideia, já implantou, várias pessoas já usaram isso daí e também pro tratamento seriam excelentes se o Vossa Excelência puder fazer até pra poder agilizar um pouco mais até um ofício ao prefeito que os requerimentos acabam atrasando um pouco mais nesse sentido o Vossa Excelência tem o apoio desse presidente. É isso aí, até pensando na ideia sua para benizar essa ideia que foi maravilhosa, a gente já pega um gancho pra tentar ajudar mais a população. Você sabe, nós do bairro você sabe a situação Vitão, Fábio, todos os vereadores que é lá dos bairros mais inferiores ali, a gente preocupa com a saúde e às vezes a pessoa tem aquele dinheiro pra pagar o Vale Transporte. Tá certo. O próximo inscrito pra falar em a parte é o vereador João Donizete. Bom dia a todos, bom dia vereador Venta, queria cumprimentá-lo por essa moção de aplauso também à Unip e dizer que na verdade as escolas de terceiro grau e as universidades, faculdades que desenvolvem cursos ligados à área da saúde e que cursos inclusive igual a esse da Unip que tem fisioterapia, não sei se tem outras universidades ou faculdades aqui na nossa região que tem esse curso especificamente, eu acho que elas deveriam seguir nessa linha da Unip de prestar esse serviço de utilidade público pra cidade no sentido de ajudar realmente as pessoas a passarem por esse processo de recuperação porque a questão do Covid realmente gera uma sequela muito grande e eu creio que valeria a pena talvez nós até conversarmos num outro momento com a Secretaria de Saúde pra ver se não há necessidade da Secretaria da Saúde também colocar como política pública a implantação de alguns serviços ligados a esse período pós-pandêmico do Covid porque realmente muitas pessoas ficaram com as pessoas que graças a Deus conseguiram sobreviver que é uma grande maioria ficaram com sequelas né porque é uma doença como foi colocada já pela Organização Mundial de Saúde se eu não me engano o Covid é uma doença trombótica se eu não me engano acho que é esse que é o termo correto porque ela gera trombose em todo depende do organismo da pessoa mas nos mais diversos locais do corpo humano né onde tem circulação em toda a parte do corpo humano tem circulação sanguínea é óbvio né provoca sequelas de trombose e consequentemente de sequelas que geram na pessoa que passa a ter essa doença né que passa por essa doença então é importante que a prefeitura já possa pensar inclusive num trabalho de num trabalho onde possa realmente assim como tem outros outras campanhas permanentes de como tem com relação a questão por exemplo da mulher da questão da mal-alimentação a questão desses trabalhos dessas campanhas permanentes nas unidades básicas de saúde talvez incorporar um serviço ligado a questão da das pessoas pós-covid porque muitas milhares de pessoas da cidade de Sorocaba hoje tem sequelas com relação a isso e precisaria talvez fazer um tratamento permanente que nem tem com relação aos diabéticos com relação aos idosos um acompanhamento permanente por parte da prefeitura municipal de Sorocaba valeria a pena pensar nesse aspecto por exemplo nesse aspecto tem muita questão da fisioterapia esse é um trabalho básico das pessoas que tem que ficam com sequelas pós pós-covid o trabalho de fisioterapia talvez até fazer por exemplo um convênio vereador com algumas clínicas da cidade de Sorocaba que tivessem esse serviço porque realmente tem muitas pessoas que vão efetivamente precisar desse atendimento porque vão levar essa sequela ainda por muitos anos então parabéns para esse atendimento é eu acho que tem que fazer um convênio provavelmente inclusive esse convênio pode ser inclusive com a própria Unip mas também outras universidades ou faculdades que tenham esse curso é uma forma porque é uma forma inclusive de valorizar essa no caso essa empresa de ensino por exemplo a universidade essas universidades é uma forma de atender o público que está precisando e é uma forma de resolver a demanda da prefeitura municipal também que não obrigada a criar uma estrutura interna dentro do quadro da unidade básica de acompanhamento de serviço de fisioterapia poderia desenvolver um serviço de parceria com as clínicas mas em especial com as universidades que tem esse curso de fisioterapia porque realmente nós temos sido procurados por muitas pessoas que sofreram o problema que passaram pelo problema do covid e que estão necessitando efetivamente do serviço de fisioterapia e estão encontrando dificuldade com relação a isso desculpe parece que eu estou em aparte com a excelência mas parece que tem um vereador que está querendo fazer um pedido de questão de ordem não sei é o senhor presidente mas olha da minha parte é isso o serviço parabéns pela iniciativa de cumprimentar a Unip a Unip já desenvolve esse trabalho de parceria já faz trabalho social em algumas áreas aí do serviço de saúde pública em especial de fisioterapia e focando agora com relação às pessoas que sofreram a doença do covid muito interessante e alertando o poder público municipal vai ter que provavelmente criar algum mecanismo de atendimento para as pessoas que ficaram com sequelas do covid e é preciso já pensar nessa ideia de construir uma agenda com relação a isso na área da saúde em nível municipal Obrigado pela parte vereador A ideia até é essa secretaria fazer uma parceria com o pessoal que está saindo e está dando uma ajuda uma ajuda para esse pessoal que está no último ano e ele está dando esse atendimento na saúde tem questão de ordem o Cícero e a Yara O próximo escrito o vereador Fábio primeiro Tem questão de ordem Cláudio Cícero Ah, questão de ordem o Cícero Tem a questão de ordem de dois vereadores Ah, o Cícero acho que está primeiro O Cícero Eu sou o último para ser ouvido Vereador e a Yara então Questão de ordem Questão de ordem sou eu Ah, você? Tem a palavra doutor Se a vossa excelência deixar eu só quero comunicar que eu estou saindo da sessão agora para ir buscar o munícipe porque a casa não pode deixar o munícipe entrar nem com o chefe de gabinete então estou só falando que estou me retirando um pouco da sessão que estou em buscar o munícipe na porta isso fica a diga para os vereadores Olha, obrigado vereador de ter avisado eu olha, é um comunicado muito importante então a mesa diretora veja só a casa nós sabemos que tem essa abertura o bom senso né Cícero João você que é uma pessoa tão inteligente que conhece é o parceiro nosso nós estamos o bom senso tem que ver que a casa ela recebe alguns munícipes sim porque nós não podemos liberar para tudo senão nós já tinha aberto as portas para todos a prefeitura está trabalhando todo mundo está trabalhando a prefeitura a prefeitura vereador lá é o manga aqui é o vereador lá é executivo já fala legislativo e executivo eu quero trabalhar se me deixaram eu trabalho menino tem muito serviço na rua é só ficar é só ir trabalhar na rua tem muito muito serviço eu quero eu trabalho aqui eu fui eleito para trabalhar para a população dentro da câmara eu tenho que trabalhar para atender a população essa é a minha obrigação porque o problema está na rua eu quero dizer para atender ele aqui me desculpa eu fui eleito eles me voltaram para falar comigo aqui me desculpa mas temos funcionários na UTI passando dificuldade é que a vossa excelência teve a sorte e Deus abençoou que não tem nem um funcionário seu com Covid mas nós temos aí vários funcionários com Covid né então nós temos que preocupar também com a população porque a população que vem aqui aqui infelizmente está muito cheio porque alguns usam a máscara outros não usam vossa excelência sabe o que eu estou dizendo então não usa a máscara eu não uso então acaba passando acaba passando Covid para as pessoas e eu não quero também que aqui seja um ponto da pessoa vem aqui e leva a Covid para casa vem aqui e leva a Covid para casa mas vossa excelência está liberada nós somos eleitos nós somos eleitos para atender o município que vem aqui correto então essa é uma obrigação nossa eu acredito que todos os vereadores concordam de mudar essa tese eu acho que todos os vereadores concordam Cícero vossa excelência na próxima vez discute com a mesa para poder a gente ver se a gente muda alguma coisa não é aqui é o fórum oficial nesses próximos 15 dias a câmara ainda vai continuar nesse mesmo estilo então vossa excelência tem a liberdade para poder ir lá questão de ordem vereador Iara por favor não está liberado o som? está liberado vossa excelência tem que liberar aí fechou ela fechou de novo vossa excelência fechou de novo aí Iara abre aí aqui está aberto agora sim presidente eu não estou vendo os vereadores a tela está preta para mim tem dois ou três vereadores que eu estou enxergando agora parece eu estava vendo aqui o Fábio Simô João Donizete o Silvano o Júlio o Fernando agora sumiu para mim não agora sumiu estou vendo quatro vereadores estou vendo a vossa excelência muito elegante estou vendo a vossa excelência também não sei o que está aparecendo na TV Câmara mas eu vejo três ou quatro vereadores só o resto tudo tela preta vereadora Fernanda Garcia agora também nós estamos tendo ainda vereadora ainda vereador Fausto nós temos ainda o problema ontem o pessoal veio instalar o aparelho porque veja só nós tínhamos 100 mega nós aumentamos para 500 então agora eu acredito que a hora que instalar certinho não vai ter esse problema vai voar aqui esse negócio aqui porque de 100 para 500 aumenta muito bem mas eles vieram instalar ontem e não conseguiram terminar o serviço essa Vivo que anda morto essa empresa infelizmente só dá dor de cabeça mas infelizmente se não abrir uma outra licitação para poder colocar outra é pior ainda então nós ampliamos o número da nossa então nós ampliamos para 500 então eu acredito que eles devem vir hoje aí para terminar o serviço que largaram não terminaram ontem e aí nós vamos voltar se Deus quiser semana que vem nós estamos normal espero porque também já deu que dar esse negócio aqui Vossa Excelência tem a palavra questão de ordem sobre os vereadores aí ó a internet está pipocando Vossa Excelência Vossa Excelência vereador ele brasileiro vai falar em a parte ou é questão de ordem por favor eu pedi para falar em a parte se possível seu presidente mas eu acredito que o vereador Fábio Simoa está inscrito na minha frente é então tá bom então o vereador Fábio Simoa por favor obrigado vereador um minutinho só questão de ordem vereador meu amigo filho do meu grande amigo Tonão o Nenê Silvano por favor questão de ordem o presidente bom dia bom dia bom dia a todos os vereadores bom dia a população tá meio ruim a internet aí desculpa Presidente não vá ficar bravo comigo presidente eu te assinei também junto com toda a mesa diretora pessoal eu já vou falar antes porque eu não consigo falar num requerimento meu eu destaquei não consigo falar num requerimento meu e outra eu acho que devia ser quem quisesse ser pelo Romel tudo bem quem quisesse presidencial lá no plenário visto que eu estou atendendo lá em casa no escritório de casa e a prefeitura está atendendo em todo lugar que a gente a gente tem que ir levar o pessoal entendeu eu sei que os casos estão demais os casos de covid mas você tem que abrir ou a pessoa vai ficar lá presidencial no microfone ou fica aqui no Romel porque eu não estou conseguindo falar tem cidadãos que falam Silvano você não está conseguindo falar faz três sessões que eu não consigo falar aqui é isso a questão de ordem é isso é só isso é por isso que eu falei antes não fique bravo eu só estou falando e Silvano tem uma recomendação para mim para tentar mudar é só isso eu garanto que todos os vossa excelência é meu amigo vossa excelência é meu amigo jamais ficarei bravo com a excelência vereador obrigado pela a dica eu gostaria mais uma vez fazer um apelo aos senhores vereadores nós sempre aqui foi falado os votos de congratulações a pessoa a pessoa a gente vai ter que começar a aplicar o regimento aqui bem corretamente porque veja só a pessoa está protocolando cinco requerimentos na pauta e depois vem com dez e aqui pelo que eu o tempo todo quer dizer aqui é cinco é o total de requerimentos ele protocola três e pode falar dois aí dá mais espaço infelizmente eu vou começar cortar e aí o vereador vai ficar bravo comigo porque veja só se for para seguir para dar espaço para todos vossa excelência está correta porque vossa excelência muitas vezes tem um requerimento na pauta e não consegue falar porque os vereadores estão protocolando cinco requerimentos e depois arrumam mais dez quinze para ficar na mão e aí eles ficam falando e além de falar entre outros assuntos e quando vai dar o horário dez e quinze dez e quinze já acabou o tempo até porquê claro até porque todo mundo tem representação eu fui eleito os dezenove eu fui eleito então nós temos que falar exatamente e vossa excelência tem uma representação e tanto porque fala a validade até a família obrigado mas você também você já foi eleito três vezes você é presidente parabéns pelo seu trabalho também obrigado um abraço então o vereador agora inscrito no projeto o vereador Fábio Simoa vai falar obrigado presidente obrigado está aberto aqui né obrigado pela gentileza do Helio Brasileiro também caso ele pudesse falar podia ter falado então uma sugestão como eu sou da mesa também sobre a questão das câmeras fechadas eu acho que a gente podia fazer um ato pelo menos agora as câmeras sei lá todas abertas não precisa estar o vereador presente mas pelo menos a câmera aberta não sei isso é uma sugestão para o presidente e para todos da mesa aí os seis da mesa daí ficaria mais interessante mesmo que o vereador não esteja presente mas a câmera fica aberta assim para não gerar nenhum conflito mas essa é uma sugestão parabenizar o vereador Rodrigo do Treviso mais uma vez a moção de aplauso uma questão da pandemia das sequelas da Universidade Paulista Unip também por essa iniciativa que é o pós-Covid são sequelas a gente está tratando agora do problema não depois do pós-Covid a gente teria que tratar a prevenção infelizmente a questão da pandemia não tem como a gente tratar então por isso que a gente tem que agora tratar quem passou por todos esses problemas eu tenho muitos parentes muitos amigos Rodrigo Treviso como todos os outros vereadores aqui tem que estão com problemas pulmonares e essa equipe multiprofissional de fisiatria que é de fisioterapia terapia ocupacional orientação nutricional isso é de extrema importância no momento que a pessoa depois que passa por todo esse processo de melhoras do Covid é de extrema importância até então a psicologia também a questão psicológica até então estava vendo aqui o SESI também em São Paulo inaugurou e quem sabe aqui a gente possa sugestionar também para eles que também tenha não só o SESI como a Universidade Paulista como a UNIP também outras universidades tenham essa iniciativa para fazer trazer a população que tem esse problema no caso pandêmico como aí a UBS do Paineiras como as outras 30 e uma os UBS são 32 que possam ter um local específico para que seja feita essa questão aí da pós-pandemia isso é de extrema importância parabenizo o vereador Rodrigo Treviso pela essa moção por ter lembrado aí da UNIP por ser isso é muito de extrema importância trazer isso para casa mostrar para a população que tem universidades que tem pessoas preocupadas na questão do pós-Covid só que agora eu vou falar outra situação rapidinho presidente a questão que está tendo problema com as lactantes nas vacinações eu recebi mais de 15 ligações agora aqui várias mensagens que está meio confusa a questão das 642 pessoas lactantes que estão cadastradas aí pela Secretaria do Estado e não está todo mundo confuso estou com 5 gestantes que estão ligando lá com a criança no colo e não pode tomar vacina porque foi em cima da hora então a gente não consegue estou tentando ver o que pode ser feito em relação a isso porque são pessoas são gestantes que saíram de casa que nem no caso do Genebra são 5 mães que estão lá na Vila Angélica agora esperando pegaram o transporte público e estão esperando tomar vacina e ficou meio confuso essa questão a gente não está conseguindo entender qual foi esse cadastro nem as mães elas não viram o nome lá mas elas têm a criança até 6 meses de idade então é importante esclarecer isso para a população é passar isso para a população porque as lactantes elas estão saindo de casa elas não podem elas estão sendo elas estão indo lá para ser imunizadas e no fim não estão achando o seu nome na lista só que não explicam porque não está na lista então é um modo de a gente passar aí para a população passar para o secretário o secretário passar aí para fazer um comunicado porque até 4 horas da tarde tem muita gente lá mandaram um vídeo agora para a gente muitas mães indo embora revoltadas com a situação dessa lista que ficou um pouco confusa o trabalho da Secretaria de Saúde de Sorocaba está excelente só que a nossa questão aí das lactantes hoje está bem confuso tá bom é um recado aí para o secretário para os gestores para dar uma agilidade disso hoje ainda dá tempo de melhorar isso daí que hoje ainda estamos no meio período ainda até 4 horas da tarde e é só um local Sorocaba inteiro está sendo as lactantes estão todas indo para lá então isso né vereadora de extrema importância ser esclarecido isso de forma mais rápida possível nas redes sociais para as mães as que não foram ainda não irem ou depois ter uma outra explicação em relação a isso tá bom obrigado presidente só isso no momento o próximo vereador vereador Helio Brasileiro por favor então vossa excelência tem a palavra nesse momento obrigado senhor presidente senhor presidente rapidamente dar os parabéns ao vereador Rodrigo do Treviso pela iniciativa e também comunicar a vossa excelência aos colegas e colegas e aos colegas legisladores que a professora doutora Beatriz Peixoto inclusive eu dei aula de anatomia para o curso de fisioterapia a convite da professora doutora Beatriz Peixoto ela está tentando conversar com o secretário de saúde com o doutor Vinícius nosso colega nosso colega tanto médico como cooperado também está tentando conversar com o doutor Vinícius porque eles querem incrementar o serviço e querem oferecer justamente isso que o vereador João Donizete falou que o senhor e os demais vereadores falaram eles estão querendo ampliar o atendimento da Unip para o tratamento pós-covid e ela está tendo essa dificuldade vereador o vereador um minuto só vossa excelência podia ceder o tempo para o vereador autor do projeto da moção com total satisfação senhor presidente tá jóia então continua a discussão eu tinha terminado o tempo agradeço a observação do senhor em fazer cumprir o regimento que sem lei se não se obedecer lei o nosso país não anda então senhor presidente rapidamente porque temos vários outros temas a citarem quero dizer ao senhor como chefe do legislativo presidente do legislativo e quero dizer ao meu colega de partido vereador João Donizete que e a secretaria de saúde que esteja nos acompanhando alguém da secretaria de saúde que a professora doutora Beatriz Peixoto coordenadora do curso de fisioterapia está querendo oferecer os serviços da universidade paulista para tratamento pós-covid em parceria com a secretaria parabéns vereador pela pela congratulação pela homenagem justa e encerro aqui minhas falas senhor presidente agradeço a todos obrigado pelas palavras doutor voltando a palavra para o autor mas tem mais alguém que gostaria de falar em a parte voltando para o autor a palavra Rodrigo está abrindo o som na vossa excelência está aberto vossa excelência abre eu Cláudio eu queria até agradecer ao Fábio eu acho que tem que ser muito simples isso aí a mulher está com a criança tem até seis meses não tem que criar dificuldade aplica a vacina e depois vê o problema a prova está criança está na mão está com a certidão de nascimento a gente não tem que dificultar eu acho que é coisa tão simples de resolver e aplica e depois resolve a papelada e eu queria agradecer o Hélio que é um médico eu acho que tem o salário tudo bem da câmara é bom para o vereador mas o Hélio é um médico que o salário a gente não interessa saber ou não está aqui por amor como muitos outros vereadores estão por amor aqui e não pelo salário e está aí dando essa informação bacana e parabenizar muito obrigado por esse serviço que o senhor presta para a comunidade obrigado mesmo eu acho que está encerrado Cláudio eu acho que não tem mais ninguém inscrito o Nenê Cláudio o Nenê abriu o som do Nenê Vossa Excelência tem a parte cedida pelo autor Treviso Parabéns Treviso sabe que eu sou seu fã torço para você ser um grande vereador antes de mais vereadores e Treviso o que a que a Unip está fazendo é um trabalho essencial e outra essa semana recebi duas duas dois pacientes dois amigos meus que sedentou de morte um era um menino de 21 anos e ele não estava conseguindo fazer a fisioterapia antigamente a fisioterapia era feita ao lado da Santa Casa era um convênio junto com a Prefeitura e hoje me parece que não tem mais e o rapaz está sofrer já faz quase 20, 25 dias que ele não faz a fisioterapia então mas a Unip fazendo isso aí até vou vou comunicar vou entrar em contato com a família e parabéns parabéns pela Unip e parabéns também pela manifesto que se faz aí tá bom? um abraço um trigo obrigado mesmo e nosso amigão aqui do lado fico feliz por ter você com o companheiro aí no nosso na nossa luta aí tá bom agora é muito mesmo boa excelência faz um caminhamento de voto vereador isso vamos fazer o encaminhamento do Claudio antes não tem mais ninguém inscrito né não eu encerrado a discussão eu coloco em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado meus parabéns vereador Rodrigo trevido pela moção o próximo projeto de lei 139 é só a redação final o projeto de lei 139 desse vereador dispõe sobre a dominação da estação o PHS eu coloco eu coloco em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 134 2021 do vereador Fábio Simoa que dispõe sobre a denominação de Antônio Martinho a uma ponte de nossa cidade e da outras providências eu coloco em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei Presidente só rapidinho Presidente só uma palavrinha sobre só essa questão do Antônio Martinho posso só falar uma questão é que ele não tem discussão mas Vossa Excelência pode posso só rapidinho Presidente obrigado pela parte aí então só vou falar rapidinho sobre esse projeto de lei do nome do Antônio Martinho como todos aqui como a gente apresenta o projeto de lei para as ruas para as pontes são pessoas que tem uma história em Sorocaba que fez tem uma questão de importância naquela região então Antônio Martinho só vou falar rapidinho bem breve é um filho de um casal de imigrantes italianos nascidos aqui em abril de 1908 na cidade de Tietê interior do estado de São Paulo aqui na Tupã na Vila Tupã em Saponte foi construída ele é morador do ano de 1960 ele construiu sua primeira olaria para a produção de tijolos com a sua esposa com a ajuda dos filhos dos empregados começou a produzir tijolos de forma rudimentar para amassar o barro e no caso os empregados usavam as pipas construídas em madeiras e movidas em bolos que amarrados andavam em círculos então o barro retirado das pipas era transportado em carrinhos de mão e colocado em formas de madeira o excesso era retirado com arco de pau e arame e depois de secos os tijolos eram queimados em fornos de tijolos com paredes grossas creio que vocês devem ter na sua casa lá muito só vou mostrar rapidinho aqui para a câmera para a câmera a marca que ele tinha lá Antônio Mortinho lá tem vários tem tijolo tem telha então ele faz parte da história sorocabana creio que nossos pais as suas casas as casas mais antigas dos nossos avós tem a história dele do Antônio Mortinho que ele Martinho que é de importância para Sorocaba então é só para provar mostrar para a população como todos aqui que a gente homenageia eles têm a sua importância e no questão essa ponte essa ponte foi utilizada também em material reciclável material que estava parado lá no aterro de inertes a gente está fazendo até um projeto de lei em cima disso em cima dessa ponte para ver como é o grau de importância das homenagens que todos os vereadores propõem aí para aquelas pessoas que estão sendo homenageadas ruas, pontes ou algum próprio muito obrigado presidente pela parte obrigado é encerrado a discussão eu coloco em votação os vereadores concordam com a permissão aprovado projeto de lei 159 2020 do vereador Francisco França nosso companheiro França que altera a redação da linha C do inciso 2 do artigo 4º da lei 12.216 de 21 de agosto 2020 que institui o conselho municipal do trabalho eu coloco esse projeto esse projeto tem um parecer da inconstitucionalidade ele é inconstitucional eu coloco em discussão o parecer vereador França por favor vossa excelência tenha a palavra senhor presidente na verdade não sei se vossa excelência leu o parecer da prefeitura a prefeitura se comprometeu a submeter ao conselho deliberativo lá para fazer essa alteração então baseado no no relatório da prefeitura eu estou pedindo o arquivamento desse projeto senhor presidente então eu coloco em votação o pedido do autor do arquivamento os vereadores que concordam permaneçam como estão os contrários que eles manifestaram aprovado o arquivamento projeto de lei 5.8 de 2021 da vereador Iara que dispõe a política pública de assistência social no município de Sorocaba esse também tem um parecer inconstitucional eu coloco em discussão o parecer vereador Iara com excelência é a autora tem a palavra senhor presidente o ano passado no governo da prefeita Jaqueline isso é uma obrigatoriedade para as cidades é a adaptação da cidade ao programa transformar em lei e ter uma política votada em lei política pública de assistência social do município de Sorocaba é importante foi elaborado pela secretaria o ano passado tramitou no governo da Jaqueline mas não foi formalizado nós podemos perder projetos se essa formalização não existir tem as diretrizes os princípios da área de assistência social a gestão organizativa os órgãos que nós devemos ter os serviços todos eles formalizados em lei serviço de proteção atendimento especializado a família indivíduos o PAEF que compreende serviço de abordagem social serviço de proteção a adolescentes proteção a mulher moradores de rua família acolhedora tem que ter um centro de referência formalizado que é o CREAS de assistência social um centro de atendimento especializado às pessoas em situação de rua os programas tudo isso formalizado em lei porque nós temos que ter uma vinculação como eu já disse formal aos SUAS que é o sistema único de assistência social como temos o da saúde também e até hoje isso não foi votado eu sei que a prefeitura apresentei inclusive a pedido de pessoas lá da secretaria porque isso tem que ser votado tem que ser formalizado nós podemos darei uma parte vereador só um minuto os centros que nós temos o centro de referência assistência social o CREAS os centros de convivência municipais referência o centro de referência especializado de assistência social que é o CREAS o centro o centro o centro o centro de referência da mulher serem que nós já temos o centro de referência do idoso condomínio popular para idosos tudo isso tem que ser formalizado em lei das responsabilidades que competem ao município na área de assistência social e até hoje desde o há tanto tempo se nós não temos essa formalização é grave para a cidade porque o conselho municipal de saúde por exemplo faz parte do sistema do SUS o plano municipal tem que existir um plano municipal de assistência social na cidade de Sorocaba tem que haver nessa elaboração do plano diagnóstico os objetivos as diretrizes os mecanismos os indicadores de quem precisa ser atendido pela assistência social em Sorocaba o cronograma de execução tudo isso nós não temos outro dia eu assisti com participei com o vereador Cristiano Patos de uma reunião com o secretário uma audiência pública com o secretário de assistência social a senhora primeira dama e a gente não conseguiu discutir nada além de cesta de cesta básica para os os que necessitavam nenhuma outra política mais foi colocada e se debate tanto aqui o combate às drogas a questão do atendimento ao idoso aos moradores de rua as pessoas que precisam de precisam da auxílio alimentação o funcionamento claro dos CRAS a falta de profissionais nesta área tudo isso é motivo de debate que tem que aparecer nesse plano que a cidade não tem até hoje a participação dos usuários tem que ser garantida a representação do município na negociação e pactuação dos SUAS os benefícios eventuais dos serviços os programas de assistência os projetos de enfrentamento à pobreza é inconstitucional que venha da minha parte mas este projeto que está aqui que eu apresentei foi construído pela secretaria e acho que é isso que o vereador Donizete vai colocar como líder que agora se abriu um PA para para a formalização e mandava o executivo como tarefa do executivo vir para esta casa este plano a política pública de assistência social no município de Sorocaba tem que haver participação popular inclusive para definir quais são as nossas políticas prioritárias dentro dos SUAS que é o sistema único de assistência social e Sorocaba ainda não tem isso não foi formalizado apesar de ter sido construído no governo da prefeita Jaqueline e agora espero que seja uma das prioridades também do governo do prefeito Magno e da secretaria de assistência social vereador Donizete por favor a sua contribuição vereador Donizete está congelado presidente aliás todos estão congelados mais uma vez eu peço a compreensão da vossa excelência não é a culpa desse presidente o presidente não sei eu sei só estou avisando que estão todos congelados é mas eu estou vendo aqui mas obrigado por ter avisado vossa excelência vai dar a parte para o João eu queria conceder a parte ao vereador Donizete mas eu não sei se ele nos ouve ouve sim o João está ouvindo não é Joãozinho estou sim eu acho que acho que até no boicote lá com relação a parte de comunicação do vereador e eu estou ouvindo tudo daqui até ouço até demais daqui da minha parte aqui eu queria subscrevo todas as palavras ditas pela vereadora Yara Bernard se faz necessário que o executivo nos envie um projeto de lei que já foi semi elaborado no exercício da administração passada e que já voltou a tramitar novamente dentro da prefeitura municipal de Sorocaba sob a coordenação da secretaria da cidadania a quem eu peço e vou cobrar que dê celeridade a esse processo e que envie aqui para a câmara peço a você Yara que nos ajude eu vou começar agora a cobrar semanalmente a prefeitura o andamento de alguns processos que estão ligados ao executivo legislativo principalmente com relação a CPLs da educação que nós já tratamos no início da sessão porque está muito morosa essa questão realmente concordo em número gênero e grau com vossa excelência vamos conseguir pedir um prazo para que o executivo envie esse projeto porque como vossa excelência colocou é a política municipal da questão da área de assistência social nós temos que ter isso aprovado porque realmente isso pode representar a não aprovação ou a não institucionalização dessa política como legislação municipal pode representar deixar de vir recursos para o município de Sorocaba ligado a essa área tão importante o senhor prefeito municipal que inclusive teve recentemente com a ministra ligada à área assinou alguns convênios etc é de suma importância que nós possamos ter aprovado a política municipal de assistência social para que as coisas possam andar efetivamente e que política social seja discutida num outro patamar como vossa excelência colocou e que não fique só assim de uma maneira mais primária e incipiente num atendimento primário de assistência social mas que se torne política pública não só esse atendimento emergencial mas que nós possamos implementar políticas públicas aproveito o ensejo de vossa excelência nesse projeto vereador eu gostaria que inclusive vocês pudessem me cobrar na próxima semana quinta-feira eu tenho que trazer aqui um prazo de quando o executivo tem que nos enviar isso daqui porque não dá pra ficar nós já passamos seis meses de governo então algumas coisas tem que ser dada em encaminhamento e gostaria também a atenção do senhor presidente vereador Cláudio pra que nós pudéssemos também verificar nós precisamos colocar pra votação o mais urgente possível pra discussão o conselho do negro novamente aqui na cidade de Sorocaba o conselho do movimento negro na cidade de Sorocaba que foi enviado foi apresentado emenda já há algumas semanas precisa voltar pra discussão porque também a aprovação de ser referido o conselho envolve inclusive a vinda de recursos federal tudo pro município focado nessa área então é importante que nós possamos ter esse conselho discutido e aprovado pra implementação de políticas públicas ligadas à questão da da questão do movimento negro e da da questão da e dessa questão afim e peço inclusive então o senhor presidente que verifique aí o que que tá acontecendo e que coloquem o mais rápido que puder pra votação e pra discussão João líder do prefeito eu pedi pra dar uma levantada ver como como que tá porque nós vamos fazer uma sessão extraordinária vamos receber ainda hoje alguns projetos do senhor prefeito e ele pediu para que nós possamos fazer uma sessão extraordinária e eu vou vou marcar pra terça-feira logo após a sessão ordinária e eu pedi pra dar uma levantada agora se esse projeto já estiver pronto nós poderíamos colocar na pauta também e se ele não tiver pronto pedir pra os membros das comissões que está parado se tiver tá na mão de algum vereador para que eles possam dar esse parecer e nós possamos colocar e contribuir com a votação desse projeto o mais rápido possível então fica aqui um apelo se o projeto já não estiver pronto e tiver na mão de algum vereador dando parecer para que possa fazer isso o mais rápido possível até amanhã e aí eu posso incluir ele na pauta de terça-feira da sessão extraordinária obrigado senhor presidente muito importante sim que nós possamos colocar em discussão novamente e se aprovação em discussão a criação recriação desse conselho preferencialmente possamos aprovar e encaminhar para que realmente possamos implementar as políticas públicas ligadas a essa questão vereador Iara estou me comprometendo aqui e dentro da excelência até quinta-feira dar uma posição de um prazo com relação ao encaminhamento desse projeto de lei do executivo porque esse assunto tem que andar política pública ligada à área de assistência social não pode se limitar só a uma ação mais limitada e pontual que é importante que é emergencial que é a questão por exemplo a questão de campanha do agasalho a questão de cestas básicas tudo mas que nós possamos trabalhar a questão de políticas públicas ligadas à assistência social da maneira mais ampla e mais inteligente e mais focada junto à sociedade possível parabéns pela iniciativa porque através de um projeto mesmo institucional que nem esse de vossa excelência que faz as coisas andarem ok? Presidente agradeço a parte de vossa excelência muito obrigada vereadora Donizete esse projeto não é de minha autoria esse projeto da secretaria mesmo foi elaborado ano passado e não tramitou com a celeridade necessária no governo da prefeita Jaqueline foi elaborado pela secretaria essa formalização é extremamente importante formaliza a criação do fundo de assistência social as políticas de enfrentamento à pobreza como disse o vereador Donizete como é que se relaciona a secretaria com as organizações de assistência social em Sorocaba coisas que muitas vezes ficam no ar sem uma regulamentação inclusive o relacionamento e repasse de recursos para as entidades sociais que passam aí por dificuldades seríssimas o orçamento que nós temos e votando nesta casa os benefícios tudo isso é extremamente importante que seja regulamentado o vereador Donizete tem toda razão quando disse que nós podemos perder recursos e não podemos fazer como não tem essa regulamentação aqui estranho que ela não existe até hoje nós podemos não acessar recursos e programas federais pela não regulamentação desta lei apresentei sei que é inconstitucional mas temos que levantar o tema espero que a prefeitura agora no governo da prefeita Jaqueline não tramitou com a devida celeridade e política de assistência social não é distribuição de cesta e agasalho como disse o vereador Donizete isso é importante evidentemente mas eu gostaria de ter muito mais que essa cidade pode ter inclusive com recursos federais e estaduais que viriam quando nós tivermos em lei a política municipal de assistência social no município de Sorocaba é isso senhor presidente a gente foi para o projeto foi ao executivo que disse como o vereador Donizete anunciou está elaborando e espero que seja baseado inclusive que seja baseado nesse projeto que já foi debatido e se transformou numa proposta para o executivo que sirva pelo menos como base para o projeto que a administração atual tem que mandar para essa casa é isso senhor presidente qual o caminhamento de vossa excelência vereadora autora eu a prefeitura acelere o processo se é inconstitucional eu não posso apresentar envio o executivo mais uma vez então eu coloco em votação encaminhamento ao executivo os vereadores que concordam permanecem como estão os contrários que isso está aprovado encaminhamento ao executivo próximo projeto é o 34-2021 do vereador Ítalo dispõe-se o programa de valorização de protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados no município eu coloco em discussão com a palavra o autor vereador Ítalo vereadores ou presidente presidente vereadores vereador obrigado primeiramente presidente bom dia a todos meus colegas a todos que nos acompanham pela câmara antes de qualquer explicação meus colegas presidente queria colocar esse projeto aqui de reforçar ainda mais nossa cidade a preservação do bem-estar animal e por consequência a proteção ao meio ambiente todo mundo sabe que os animais têm consciência eles percebem que têm seu entorno e muitos entre eles como golfinhos os elefantes e algumas outras espécies são inclusive autoconscientes e mais eles têm consciência da sua própria dor inclusive a gente pode ver inclusive alguns elefantes quando morrem alguns membros da família eles observam outros por isso é o papel dessa casa de leis impor normas que combatem os nossos tratos e crueldade contra os animais ainda precisamos valorizar cada vez mais que inclui e protege os animais na nossa cidade colaborando com a prefeitura a tarefa de promover vacinações castrações acolhimentos e preservação da saúde dos animais abandonados nesse projeto aqui a gente valoriza esses verdadeiros heróis que são os protetores de animais as entidades que tem esse fim prevendo um cadastro público dos cuidadores do município e também dando direito a atendimento preferencial para primeiros socorros a avaliação clínica atendimento tratamento dos animais situação de abandono e vacinação de rápido externação gratuita entre outros que o poder executivo poderá prever por isso eu gostaria de pedir aos vereadores que votassem favorávelmente ao nosso projeto que venha aqui valorizar protetores de animais entidades porque muitas vezes essas pessoas elas abrem mão do seu trabalho do seu emprego ali da sua sentença de ósseo da sua tempo de lazer poderia ter para poder cuidar desses animais em troca de nada então a nossa lei permitiria mais fácil acesso a eles que cuidam de vários animais para ter essas questões de cuidados com eles para eles poder inclusive encaminhar esses animais para doação então caminho aqui pelo senhor presidente nosso peço aos vereadores o vereador o vereador o vereador o vereador o vereador ele gostaria de falar em a parte você lançar de a parte para ele claro claro sem dúvida perdão eu estou apanhando aqui gente eu fiquei um tempinho fora pela covid então voltamos com isso bom dia vereador como vai bom dia vereador como vai tudo bem vereador eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa desse projeto e dizer o seguinte o ano passado acho que no mandato passado eu falava muito isso com alguns outros vereadores os novos que vinham que vinham com ideias novas e eu falava poxa vida eis aqui um projeto que eu gostaria de ter feito lembro do Wood são vários vereadores que apresentaram alguns projetos interessantes e que eu falava poxa eu gostaria de ter feito esse projeto com relação a esse projeto de vossa excelência de número 34 eu posso dizer com tranquilidade pra vossa excelência eu gostaria de ter elaborado esse projeto de vossa excelência porque realmente é um projeto havendo vontade política havendo ações de implementação ações políticas dentro do executivo é um projeto muito bom de valorização daquelas pessoas que realmente fazem a diferença na cidade de Sorocaba com relação a causa animal essas pessoas que eu sempre esqueço o nome delas que somos as protetoras e as cuidadoras já começo com um artigo no feminino porque são muito mais mulheres do que homens e aproveito em sejo mas também existem homens também e já aproveito em sejo nesse momento para fazer homenagem para a Mônica dos animais que já o segundo nome dela já era que fez a passagem do mundo espiritual essa semana e que muitas pessoas todos nós ficamos muito consternados e triste com a partida dela ainda relativamente jovem e dizer que as protetoras e as cuidadoras é que fazem a diferença na qualidade de vida desses pequenos animaizinhos abandonados nas nossas ruas ou então que sofrem um processo de violência nos locais onde eles estão onde eles se encontram são essas pessoas que dão a cara para bater as protetoras as cuidadoras os protetores os cuidadores que cuidam desses animais abandonados na rua saem em busca de ração vai atender esses animais quando eles estão machucados feridos doentes eles fazem uma elas fazem um trabalho maravilhoso isso é em Sorocaba e isso é em nível de todo o Brasil e eu creio que até todo mundo na verdade porque a pessoa que se identifica com um animal e tenta trabalhar essa questão da proteção e do cuidado são pessoas realmente especiais e que dedicam grande parte da sua vida no sacrifício temendo então daí pega um gancho aqui com o pastor Luiz Santos que fala é um trabalho que eles fazem bom que são que é igual falo quando o Luiz faz um um paralelo com as entidades assistenciais que fazem um trabalho para a prefeitura também nas mais diversas áreas inclusive na área de assistência social é um trabalho bom bonito e barato então com relação a política pública de atendimento a causa animal porque na verdade como tudo tem que ser política pública essa palavra ficou uma palavra meio genérica mas ela sinteticamente ela realmente visualiza aquilo que nós temos que ter dentro do município de Sorocaba que são projetos sistêmicos voltados ao atendimento de uma determinada área da cidade nesse caso nós estamos falando do atendimento a questão da causa animal uma das bases para implementação de uma política pública voltada a causa animal passa necessariamente vereador pela valorização dos protetores das protetoras dos cuidadores das cuidadores da causa animal são essas pessoas se hoje deixassem de existir essas pessoas essas pessoas cruzassem o braço nós teríamos um impacto muito grande com relação a essa questão inclusive com problemas de zoonose porque esses animais abandonados doentes e espalhados pela cidade são vetores de doenças então até nesse aspecto né é importante então esse é um esse é um tipo de lei que pode fazer parte de uma política pública voltada à causa do animal então o poder público municipal a secretaria de meio ambiente a sessão de bem-estar animal tem que debruçar sobre esse projeto de lei ou sobre essa lei e pensar fazer uma engenharia onde possa valorizar efetivamente essas pessoas porque essas pessoas cumprem a mesma missão fazendo um paralelo fazendo um paralelo cumprem a mesma missão que as entidades e as organizações sociais da cidade de Sorocaba prestam nas várias áreas de assistência social de saúde de educação no município de Sorocaba quando elas prestam um serviço bom, bonito e barato que nem falou o Luiz Santos aqui também esse trabalho dos protetores é bom, bonito barato e de quem conhece então o poder público tem que ver como pode fazer um cadastro desse pessoal valorizar esse pessoal investir nesse pessoal talvez treinar esse pessoal mais ainda fazer com que essas pessoas essas mulheres possam receber ração possam receber sejam priorizadas a questão da castração da chipagem toda essa questão de política pública com relação é valorizando essa turma porque essa turma que são os verdadeiros ativistas da causa animal parabéns pela sua iniciativa de fazer esse projeto agora além de fazer o projeto de que ele se torne lei a partir de que ele seja lei que nós possamos cobrar o executivo e sermos parceiros do executivo para que o executivo implemente isso mesmo porque tem que ter uma valorização dessas pessoas porque são essas pessoas que arriscam inclusive sua vida porque muitas vezes você vai numa casa abandonada onde está um cachorro que serve como um elemento de segurança de uma propriedade que eu vejo em muitos lugares a pessoa vai lá defender o animal eu já tive situação de ver do proprietário do imóvel tentar agredir o protetor cuidador desse animal entendeu só corre risco de vida até corre até risco de vida dando a cara a bater em cima dessas questões da causa animal então parabéns por essa iniciativa e que o executivo tome isso como referência e possa realmente investir nessas pessoas essas pessoas tem que ser valorizadas e muito pelo poder público e colocadas como uma das colunas da política de atendimento à causa animal dentro da cidade de Sorocaba era isso que eu queria colocar para você em a parte vereador eu primeiramente quero agradecer ao vereador que é uma referência na defesa da causa animal na proteção do meio ambiente eu fico muito feliz e honrado e muito contente o professor sempre dando aula para a gente e fico muito agradecido e vamos sim vamos juntos para essa luta valorizar os protetores e protetoras de animais as entidades também que fazem esse trabalho e dão aí o zelo para os animais fazendo o trabalho inclusive que era o poder público então como o senhor falou é um trabalho barato porque o poder público é praticamente custo zero o mínimo então que a gente tem que fazer é dar mais assistência e valorizar para que eles possam ter melhores posições de trabalho esse trabalho social é importante para o NED agora o vereador Fausto e depois a sequência o vereador Luiz Santos o pastor Luiz Santos vereador Fausto então tem a palavra vereador Fausto logo em seguida Luiz Santos o vereador Fausto o Fausto vai falar o vereador Luiz Santos logo em seguida o vereador Fausto obrigado senhor presidente eu estou antes de tudo agradeço aí pela sua pelo seu seu entendimento ainda nossa nossa solicitação cheguei um pouquinho atrasado é cumprimentar meus colegas e minhas colegas vereadoras e dizer e parabenizar vereador Ítalo sobre o seu projeto e dizer que apresentei emenda para que essa lei tenha denominação da Mônica dos Animais seria a lei Mônica dos Animais porque eu acredito que ela com a sua permissão vereador Ítalo porque ela representa assim de uma forma expoente mesmo a luta desses cuidadores desses ativistas e foi uma perda muito grande para a cidade que ocorreu semana passada ou essa semana parece começo da semana e seria muito importante que essa lei levasse o nome dessa querida amiga e companheira inclusive que deixou aí um legado muito grande se fosse quero conversar com você Ítalo para a gente estabelecer que o nome dessa lei levasse o nome da Mônica dos Animais porque eu acho que ela merece isso não ficaria muito muito boa pastor o que o senhor acha da gente apresentar em segunda discussão inclusive funciona tudo bem então tudo bem eu estou votando favoravelmente e só estou fazendo essa sugestão eu espero que a casa acate para nós honrarmos o legado o trabalho desta lutadora dessa guerreira que durante tanto tempo foi exemplo de trabalho denodado incansável nessa área a outra outro ponto é falar da dificuldade eu só queria dizer que a dificuldade que que há esses cuidadores ativistas eu não eu sempre digo aqui que não faço média com ninguém sobre essa questão de ser ou não de lutar mas apresentei o projeto do SAMU animal que é uma uma grande uma grande necessidade na cidade né apoia aí o Vito na Vitão seu grande empenho quanto a questão da castração animal cobrei cobrei do vereador Vinícius Aites quando veio me falar sobre sobre a questão do projeto dele que o projeto teria que destinar recursos para o banco de rações para o hospital municipal veterinário todas essas necessidades que nós sabemos que existem mas hoje não estão não existem porque dizem que falta de recursos então tudo isso tem sido parte da nossa luta também mas não 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 quero aqui querer aparecer como se fosse é um um bandeira minha de trabalho eu tenho animal eu trabalho sou contra a humanização que se tenta fazer dos animais né como hoje se vê né de uma forma até exagerada como sempre como na nossa geração se exagera a respeito dos animais humanizando de uma forma que as crianças os filhos são menos tratados são tratados de forma mais menos atenciosa do que os animais então eu tenho visto aí muita gente que trata melhor os animais que eles cuidam do que os próprios filhos e isso eu não concordo tem que haver equilíbrio né então essa questão de querer se humanizar demais o animal é tão ruim como não tratá-los da maneira adequada como merece então é temos que ter equilíbrio nesse posicionamento para evitar as essas esses abusos de entendimento como muitas vezes se vê né então fica aí minha proposta vou apresentar então atendendo o seu pedido vou apresentar a emenda em segunda discussão vou pegar as sete assinaturas ou seis assinaturas ou seja se comprometeu eu acredito que vários vereadores não teriam nenhum problema inclusive o vereador Cícero João que era onde ela trabalhava e que ele não sei se ele está aqui acompanhando apagou quase todas minhas a minha a primeira suplente era a primeira suplente dele mas estava ajudava lá também no trabalho Cícero João sempre estava ajudando também o trabalho dela vereador 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 pede o tempo para o vereador porque acabou os 15 minutos dele não eu passo meu tempo para ele eu passo meu tempo para ele é o segundo vossa excelência vossa excelência tem mais 15 minutos vereador estou cedendo para você Ítalo estou falando e a parte então eu atendendo o seu pedido eu vou fazer embora agora seria bem mais para quem entraria sem nenhuma assinatura mas é bom que os vereadores assinam também para nós honrarmos e valorizarmos essa grande defensora ativista e cuidadora de forma exemplar nessa área dos animais tá bom era o que eu tinha a dizer e agradeço